Eu amo esses portes porque a sensação que eu tenho, primeiro que todos os portes que estão vindo, não todos, mas constantemente está vindo portes de grandes títulos, o que me dá a sensação de que legal, jogos novos saindo para o PS Vita, que maneiro, e era isso que eu queria falar, me dá essa sensação, eu acho ela bem, bem maneira. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Iemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, e hoje eu estou a fim de testar esse jogo, esse novo port que saiu para o PS Vita. Eu estou animado para testar ele por alguns motivos, eu não gosto muito de jogo first person shooter, assim, eu tenho alguns que eu gosto, os Doom modernos, assim, eu acho demais, super adrenalina, mas os classicões, sabe, os antigos, tirando o Wolfenstein 3D, que era o que eu jogava quando eu era criança, então eu tenho um valor sentimental ali, os outros, o Duke Nukem, eu sei que muita gente vai odiar que eu estou falando isso, mas o Duke Nukem do Switch eu gosto também, os mais modernos, mas os antigos, eu não tenho uma nostalgia com eles. Por que eu estou citando esses jogos agora? Porque todos esses jogos, meio que eu citei agora, não foram tantos também, e alguns outros, saíram aqui para o PS Vita. O PS Vita é o último console que chegou aqui no canal, eu já falei para vocês algumas vezes, mas eu considero ele um Playstation 2 barra Playstation 3 portátil. Ele não emula nenhum desses dois consoles, mas ele tem diversos ports que estão saindo agora, em 2021, toda semana quase, ou todo mês, tem algum port muito bom novo, e eu quero hoje testar esse último port que saiu. Como vocês viram aí no título, Battlefield Bad Company 2 é um jogo de Play 3, e tem uma versão para Android, e eles portaram aqui a versão de Android para o PS Vita. Isso é muito da hora, porque a versão de Android costuma ser uma versão moderna, atualizada, com touchscreen, com várias coisas que o PS Vita é capaz de fazer, motion control, umas paradas assim. Ao mesmo tempo, normalmente, esses ports que eles fazem de Playstation 2 e Playstation 3 para o Android, costuma ter exatamente o mesmo roteiro, ter exatamente o mesmo jogo, o gráfico cai um pouco, mas não tem problema, porque a gente está jogando em uma tela muito menorzinha, e a gente acaba se preocupando menos, pelo menos eu, com o gráfico, quanto menor a tela, ele me incomoda menos. Eu quero jogar esse jogo aqui, eu não conheço ele, não conheço o título, estou chegando aqui, eu vi muita gente, o Titi Clash, por exemplo, assistiu o vídeo dele apresentando esse jogo, ele estava empolgadaço assim com o título, falou que era um grande dia para o Vita, e eu acredito que realmente seja, mas eu não conhecia o título, e eu vou conhecê-lo agora. Então vamos experimentar aqui um pouquinho do jogo, e descobrir comigo, ver se o jogo é bom ou não, se você já conhece o jogo, me fala aí nos comentários. E aproveitando também que eu não falei no início do vídeo, já deixa o like aí, se inscreve, entra numa conversa nos comentários aí embaixo, lista todas as besteiras que eu falei aqui nesse vídeo, paradas assim. E aí Não, eu não sei como é que vai, vamos lá, treinamento, tá bom? Oh, yeah, naturally. Ok, vale, peca. Como que eu saio daqui? Ok. Para melhorar, segure o L. O problema aqui desse porte, por enquanto, é que eles ainda não têm renomeado os botões. Então ele está falando para apertar botões que não tem aqui, eu acho. Pelo menos eu não reconheci os nomes. Ok. Ok. Let's do it. Let's do it. Uh, yeah. Hi-ha. Da hora, o ritmo do jogo até agora é muito legal, porque eu não gosto de jogo que começa com muita falação e pouca ação. E eu escolhi o tutorial achando que eu não ia estar em ação, mas é fluido todo o movimento aqui do jogo. Pelo menos até agora, né? Vamos ver. Using a grenade. Cool. Maneiríssimo. Também, não falou que botão que eu tinha que apertar para o grenade. Eu chutei que era triângulo, porque em muitos jogos era, e era um botão que não tinha sido usado ainda. Mas tipo isso que ele fez agora, essa deslizada. Aquilo ali eu não sei fazer ainda. Não sei fazer aquilo lá, não. É isso que ele fez agora. É isso que ele fez agora. É isso que ele fez agora. Eu acho que ele fez agora. Cadê? Cadê, 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 cadê? Ah, agora eu entendi. Mas mesmo assim passei aqui pelo objetivo. Não fui tão bem assim. Essa já foi a primeira missão? Achei que era o tutorial tudo. Ah, fluiu bem até a primeira missão, então. Vamos partir aqui para a segunda. Eu curti, eu curti. Eu gosto de jogo assim, cara. Que tem, que o tema é sobre esse tema aqui, que eu não quero falar o nome para não desmatizar o vídeo. Mas ele tem, como que eu posso falar? Ele flui bem, sabe? O level vai passando, vai passando. Ele tem uma trajetória. Ah, então agora eu estou dirigindo. Interessante. Vamos ver o que vai aparecer aqui pelo meu caminho. Eu nunca tinha jogado em algum jogo que eu era o tanque. Bem interessante. Bye, bye. Travou? No! Mas já era de se esperar. Galera, como vocês sabem, esse jogo aqui, ele não é oficialmente do PS Vita. Eu comentei no início, ele é um port. Ele é um jogo de Android que passou aqui para o... Que foi portado recentemente aqui para o PS Vita. Quem faz esses ports para a gente é um cara chamado Inegatamente. Que é, se não me engano, ele italiano. E ele... Que fez todos esses ports aqui. Um dos meus passatempos prediletos aqui com o Vita é ficar instalando ports. Então, olha só essa coleção que eu tenho aqui. Eu tenho Bully, um clássico do Playstation 2. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Chinatown Wars, Max Payne. Aqui dentro tem o FPS Ports. Tem aqui o que a gente acabou de testar. O Bad Company, Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, Return to Castle Wolfenstein, Quake 3, Half-Life. Então eu tenho uma bela coleção de ports. Tem mais ainda que eu tenho que instalar aqui dentro. A dificuldade é que cada port tem sua peculiaridade. Eles não são todos iguais. O nome dos arquivos necessários em cada um é diferente. Então exige um pouquinho de pesquisa. Mas eu até curto essa pesquisa, sabia? Porque eu acho que a sensação que eu tenho quando eu passo um dia tentando colocar o port ali, eu acho os arquivos e tal. Em inglês tem um termo chamado Thrill of the Hunt. Que seria a adrenalina da caçada ou aquela energia que você sente na caçada. E é meio que isso que eu sinto quando eu estou instalando os ports, sabe? Eu estou ali procurando o arquivinho certo para colocar e testo e não dá certo e vai e volta. E até que, blum, funciona. Infelizmente, deu um errinho ali, ele fechou. Normal. Acabou de sair esse port. Já já deve ter novos updates para ele. Se você curtiu esses ports que eu estou mostrando aqui e você tem interesse em instalar eles, eu não vou ensinar vocês aqui, mas escreve aí no Google VitaDB Rinegatamente. Pode escrever errado esse Rinegatamente, mas escreve isso aí que eu te falei. VitaDB Rinegatamente. Vai aparecer um site, .it no final, e você entra ali, clica em Homebrews, e vai aparecer uma lista gigante de ports. Dentro ali ele tem mais ou menos as instruções. Às vezes as instruções ficam em um outro link que ele colocou ali dentro. Eu não tenho as respostas de todos, eu vou tentando, mas às vezes caçando aí no YouTube, indo lá no canal do Titi Clash, que é um parceiraço aqui do canal, e ele sim manja muito de Vita, você vai descobrindo. Galera, espero que vocês estejam curtindo. Eu amo esses ports, porque a sensação que eu tenho, primeiro que todos os ports que estão vindo, não todos, mas constantemente está vindo port de grandes títulos. O que me dá a sensação de, que legal, jogos novos saindo para o PS Vita, que maneiro. E era isso que eu queria falar. Me dá essa sensação, eu acho ela bem, bem maneira. Todos esses outros que eu tenho aqui, eles rodam muito bem, melhor do que aquele ali que eu acabei de tentar, porque eles não fecham assim tão cedo no jogo. O Bully e o GTA San Andreas, eles devem fechar aí sim, depois de muito tempo de jogo. Mas o GTA 3 e o Vice City, cara, eu já joguei por muito, muito tempo, nunca tive problemas. Já fiz várias modificações de gráfico e tal, e continuou funcionando de boas. Então, recomendo esses dois aqui. Galera, é isso. É um vídeo aqui de gameplay, para a gente ver como que está rodando esse jogo por enquanto. E como vocês puderam ver, eu acho que ele está num bom modo para testar, para brincar, mas para fechar até o final, eu acho que ele ainda não está pronto. Quem sabe eu dei azar só. Você já teve uma experiência diferente, jogou ele até o final, de repente já saiu novos updates. Entra ali no site do vitadb.irigatamente.it. Eu vou colocar dentro do meu site, para saber é mais fácil. Entra lá no meu site, victoriemini.com, é o mesmo nome do canal, .com. E lá dentro, na parte do PS Vita, vai ter algum link para o site do Vitadb. Fechou? Aí lá vocês se encontram. Galera, muito, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Vocês me ajudam muito mais do que vocês imaginam. Se vocês quiserem continuar me ajudando, considera, de repente, se inscrever, deixar um like, comentar. Quem sabe virar um membro, custa só R$1,99. E você recebe uma medalhinha, um robozinho que fica do lado do seu nome. E com o tempo que vai passando, esse robô vai crescendo até virar um Megazord. Esses vídeos acontecem diariamente por causa de vocês, os membros, que fazem tudo isso acontecer. Muito, muito obrigado. Aqui tem vídeo todo dia, quando não tem vídeo, tem live. Espero que vocês estejam curtindo, me fala aí nos comentários. Vai lá no nosso Discord, para chegar no Discord é muito fácil. Só entrar no canal, ele está no banner ou na aba sobre. Lá a gente vai trocando ideia, tem gente que sabe muito mais do que eu lá dentro sobre consoles portáteis. Qualquer dúvida que você tiver, é muito possível que alguém lá saiba te responder. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante.